Vem já iniciar, tá bem? Por favor. Bem, boa noite a todas e todos. A gente dá início hoje à terceira e última mesa do nosso seminário em homenagem aos 80 anos de Merkior. Gostaria de agradecer a todo mundo que está acompanhando o seminário, todos os participantes, especialmente os desta nossa última mesa, que vai encerrar os nossos trabalhos. Agradecer a toda a comissão organizadora que preparou o evento junto comigo, Ronaldo, Caio, Paulo, Henrique e Lidiane, a Fefe Leste pelo apoio, principalmente aqui, Orlando e Yasmin, que estão transmitindo ao vivo. E, bem, a mesa de hoje se intitula, então, Merkior e o pensamento crítico moderno. Nós vamos ter a participação da professora Andréia Almeida Campos, da UNICAP, Universidade Católica de Pernambuco, em seguida, professor Álvaro Bianchi, da UNICAMP, Universidade Estadual de Campinas, e, por fim, o professor Ricardo Mussi, da USP, na Universidade de São Paulo. E, então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a professora Andréia Almeida Campos, que vai fazer a seguinte fala. Nunca fui freudiano, nunca fui marxista e nunca fui estruturalista, quando Merkior encontrou Foucault. A palavra é sua, Andréia, por favor. Boa noite a todas e todos. É um grande prazer, é uma grande alegria participar deste evento. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer ao convite do professor João César de Castro Rocha, que me fez esse convite através de Caio Filipe. Gostaria de agradecer todo o apoio de Caio Filipe e Lidiane Vieira, para que estivéssemos hoje aqui. Cumprimentar os meus colegas de mesa, professor Álvaro, professor Ricardo, professor Filipe, e dar as boas-vindas a todas e todos que se juntam a nós, e, especialmente, aos amigos e familiares de José Guilherme Merkior, a quem homenageamos os seus 80 anos de nascimento. Então, hoje é uma noite de festa, é noite de aniversário. José Guilherme Merkior, que é aquele que leu tudo, segundo Raymond Arron, que era a mais fascinante máquina de pensar, segundo Eduardo Portela, aquele diante do qual Claude Lévi-Strauss se pôs atônito, porque ele extraiu da obra de Claude Lévi-Strauss uma estética. Então, ele diz a Merkior, senhor, se o gênio é aquele que, do nada, faz um tudo, o senhor é um gênio. Então, é esse diplomata, ensaísta, crítico, intelectual que nós estamos homenageando essa noite. E eu fui convidada a participar dessa mesa em razão de ter feito o prefácio da última edição do livro Foucault ou Unilismo de Cátedra. E, por sua vez, eu fui convidada a fazer esse prefácio não por ser uma pesquisadora merkiorana, mas por ser uma pesquisadora foucauldiana. Ou seja, eu faço pesquisas, normalmente na área de gênero, trabalho com genealogia de violências sexuais contra mulheres, contra meninas, ou seja, trabalho com mais, com o último Foucault, aquele da história da sexualidade. Então, quando eu fui convidada para fazer o prefácio da nova edição do livro Foucault, então, a obra de Merkior, ela me foi apresentada pela primeira vez. E, quando ela me foi entregue, o editor assim me comunicou, olha, essa obra é sempre a um laivo que recai sobre essa obra, no sentido de que Merkior teria demolido a obra de Foucault com esse livro. E eu li o livro, e o que eu encontrei não foi uma demolição da obra de Foucault. O que eu encontrei foi um trabalho crítico. Foi um trabalho crítico à obra de Foucault. Uma crítica filosófica à obra de Foucault. Então, e olhe que, inclusive, li, reli e três li. Li três vezes a fim de encontrar essa demolição. Mas o que Merkior faz é um trabalho de crítica. Bem, então foi quando veio o convite para participar desse evento. E me parece que esse convite foi feito em março. Então, eu me senti encorajada a enveredar pela obra de Merkior. A fazer uma incursão pela obra de Merkior, no sentido a compreender mais e melhor o seu pensamento, e confirmar ou negar as minhas intuições que eu tinha tido para elaborar o prefácio do livro Foucault ou Unilismo de Cátedra. E para também expandir a compreensão sobre o pensamento de Merkior. Bem, mas antes de adentrar o meu tema, que é quando Merkior encontra Foucault, na medida em que eu fui lendo a obra de Merkior, claro, eu não li todos os livros de Merkior. Eu li o De Praga a Paris, uma vez que eu estava tratando de estruturalismo, o estruturalismo dos pobres, o liberalismo antigo e moderno, alguns ensaios de formalismo e tradição moderna, e, dentre outros, as ideias e as formas. Então, a partir dessas leituras, o que eu pude compreender, e antes de começar a minha fala, eu gostaria de tratar sobre duas questões que, a meu ver, me parece que tem dificultado um pouco a recepção do pensamento de Merkior. Tanto fora da academia, quanto dentro da academia. E essas duas questões são questões que dizem respeito, primeiro, a uma caricaturização de Merkior. Quer dizer, Merkior, que falava tanto sobre as caricaturas que eram feitas em relação ao estruturalismo francês no Brasil, a meu ver, existe uma compreensão de Merkior que é caricatural. Em razão dele ter sido um polemista, ou seja, se diz, ah, ele era um grande polêmico. Antes de se dizer que ele era um grande intelectual, de grande erudição, o que se coloca é que ele era um grande polemista, como se ele fosse aquele que estivesse sempre com armas em punho, pronto à beligerância, como se fosse um espadachim que, de forma aleatória e inadvertida, estivesse pronto para a batalha, a disputa de ideias. E não é isso. De fato, a mim me parece que, como Merkior, ele tinha uma estilística, e uma estilística que era aquela que ele adotava nos artigos de jornal, principalmente aqueles artigos que ele fazia no caderno dominical do Jornal do Brasil, que era a vida das ideias, e havia uma estilística, um estilo, que ele adotava em seus livros. Não que em seus livros, não estou dizendo que não há um tom um pouco acima. Não é isso. No entanto, a mim me parece que o estilo que ele utilizava para esses artigos de jornal tendiam a ser mais afiados, tendiam a ter uma maior, digamos, um excesso de retórica, muitas vezes, porque seria uma estratégia dele a fim de mobilizar paixões para o debate de ideias. E como bom conhecedor dos seus concidadãos verde e amarelos, como ele chamava os brasileiros, então ele partia para atiçar, e a mim me parece que ele se divertia muito com isso, que era uma diversão para ele. E ele conseguiu, tanto que as pessoas passaram a ir para a praia e para discutir psicanálise. Ele tinha os embates com Eduardo Mascarenhas, com Hélio Pelegrino, depois o marxismo, com Leandro Konder, quer dizer, e todos esses eram amigos dele, eram amigos, se tornaram amigos. Então, nós precisamos superar essa caricatura Merquior, a fim de que o intelectual, o pensamento de Merquior seja melhor recepcionado. Porque mais do que, eu não digo nem mais, digamos, vamos deixar a caricatura no lugar onde que lhe pertence. Porque, de fato, Merquior era aquele que honrava mais do que nada o respeito. O respeito. Ele dizia que urgia esse respeito em nossa sociedade. Tanto que, aqui no livro de Praga, a Paris, eu vou ler aqui algo que ele diz aqui, ele diz algo de que necessitamos terrivelmente uma ética guetiana do respeito. A sociologia do respeito entre nós é algo muito mais sério e urgente. Então, o respeito, o diálogo era o que prevalecia dentro do que era da importância do pensamento de Merquior. Tanto que, assistindo ao documentário sobre A Paixão da Razão, a própria filha dele diz que ele era uma pessoa que agregava muitas pessoas, gregos e troianos, ele gostava do debate de ideias, o debate, o debate, e não essa beligerância. Então, é algo que, a meu ver, precisamos superar, essa caricatura Merquior. Uma outra questão também que precisamos superar diz respeito ao próprio estilo Merquior. Eu já coloquei aqui para vocês mais ou menos uma compreensão que, a meu ver, era algo deliberado, esse estilo jornalístico, que era um estilo mais ácido, mais irônico, mais sarcástico, tanto que, se você lê O Estruturalismo dos Pobres e depois vai para Praga a Paris, é totalmente diferente. É um texto, são textos bem distintos. Mas, mesmo os textos em livro, esses textos são de um gênero, o chamado outvugarization, e que é um estilo que o próprio Merquior, em liberalismo antigo e moderno, se assume como parte desse gênero que os franceses chamam de outvugarization, como quando o texto dele, Foucault, foi submetido à California University Press, o próprio parecerista, o Alan Maguile, ele vai dizer que é um texto que combina a outvugarization com a crítica intelectual. Ou seja, a nossa academia que, segundo o próprio Merquior, dizia que tem um fetichismo metodológico, nós somos tão ansiosos, nós das ciências sociais e ciências humanas, tão ansiosos por sermos cientistas, e, de repente, esse texto de Merquior, essa outvugarization, onde ele combina grande erudição, onde ele, mais do que, talvez, 90% da academia traz referências bibliográficas, literatura secundária, alta erudição, rigor científico, no entanto, dentro de uma forma que é essa outvugarization, que eu não sei até que ponto a nossa, a nossa academia, ela recepciona esse, esse gênero, até que ponto esse, esse gênero poderá ser introduzido dentro desses estudos, dentro da universidade, dos estudos acadêmicos. Bem, então, superado essas, essas duas questões que dizem respeito a, respeito a recepção da obra de Merquior, e que são percepções provisórias, como eu disse a vocês, eu comecei essa incursão no pensamento merquiorano nesses últimos três meses. Bem, mas então agora vamos para o meu tema, que é esse, o tema que diz respeito a quando Merquior encontrou Foucault. Vejam, Merquior, ele não encontrou Foucault para escrever o livro Foucault, encomendado pela Modern Masters, da Fontana Paperback Press. Não foi, não foi, o texto de Foucault não caiu nas mãos, os textos, a obra de Foucault não caiu nas mãos de Merquior nesse momento. Merquior, ele já acompanhava a obra de Foucault há no mínimo 16 anos, há no mínimo 16 anos. Tanto que em Arte e Sociedade, Marquinhos, Adorno e Benjamin, ele já fala da obra de Foucault e de forma criticamente em relação às palavras e às coisas. Então, ele já fala, faz toda aquela crítica às epistêmicas, à falta de continuidade, aos hiatos epistêmicos, ele já faz essa crítica. E em 1970, estando ele em Paris, e qual seria a idade dele? Uns 30 anos, 29 para 30 anos, ele e o Sérgio Paulo Buanet vão entrevistar Foucault, vão à casa de Foucault, apartamento de Foucault, para fazer uma entrevista. E essa entrevista não tem nada de trivial ou prosaico, não é uma entrevista na qual esses dois rapazes vão perguntar como é que a filosofia apareceu na vida de Foucault. Não, eles chegam para essa entrevista municiados, tendo uma uma leitura cuidadosa da obra de Foucault, das palavras e as coisas, um livro que é dificílimo. Gente, o Roberto Machado, que infelizmente nos deixou recentemente, para nós foi um choque muito grande a perda de Roberto Machado, ele esteve uma vez no nosso grupo de pesquisa, ele disse que a primeira vez que ele leu as palavras e as coisas, esse tijolo aqui, ele não entendeu nada e deixou para lá, ele deixou esse livro para lá e depois voltou e a leitura desse livro foi uma obra de toda uma vida. Inclusive, nessa edição das palavras e as coisas, que é a primeira edição portuguesa de 67, o Eduardo Lourenço vai dizer que esse livro fez muito sucesso e que esse sucesso foi um enigma, uma vez que ele é dificílimo. Ou seja, Merquior e o Sérgio Rouanet chegaram à casa de Foucault discutindo metodologia e fazendo críticas, já fazendo críticas à obra de Foucault e Foucault acatou essas críticas. Foucault acatou, acatou essas críticas, ou seja, foi um diálogo entre pares, foi um diálogo entre pares. Bem, essa entrevista foi uma entrevista a ser publicada no livro chamado O Homem e o Discurso, da Tempo Brasileiro, editada pelo Eduardo Portela, que era organizada pelo Sérgio Paulo Rouanet. Então, foi publicada essa entrevista que ambos fizeram com Foucault em sua casa. Depois disso, a obra de Foucault, ela permeou toda a obra de Merquior. Então, na Astúcia da Mimes, e nós vamos encontrar a citação a Foucault naquilo que ele chama do Fantastique de la Biblioteca, quando ele trata de Flaubert, ele vai tratar, vai continuar tratando, vai citar a Foucault mesmo nesses artigos de jornal, que são artigos muito mais virulentos, como aqui no Estruturalismo dos Pobres, e que, inclusive, ele poupa Foucault. Ele poupa Foucault. Por exemplo, no Estruturalismo dos Pobres, vejam o que ele diz. E seria altamente injusto equiparar a problemática de um Foucault aos graciosos arabescos especulativos totalmente despojados de gumes de serra e sua súcia. Ou seja, ele, mesmo nessa literatura jornalística, digamos assim, nessa escrita na qual ele tinha uma tendência, até porque, a meu ver, era deliberada de ter uma crítica mais virulenta, ele poupou, ele poupava, ele poupava muitas vezes, poupou. Às vezes, que citou Foucault foi no sentido de dizer que Foucault seria uma exceção. inclusive no próprio De Praga a Paris, De Praga a Paris. Digamos que em De Praga a Paris, quando ele fala de Derrida, ele é muito mais, o fogo crítico dele queima muito mais, né? Quem leu sabe que o fogo crítico dele em relação a Derrida é, de fato, para ficarem algumas cinzas espalhadas ali por aquele livro, né? Então, aí sim, em relação a Derrida, mas em relação a ele é crítica que ele trouxe, a quem ele considerava genial, e, no entanto, ele fazia toda, toda uma crítica. Então, quando Foucault chega para a escrita de Foucault ou o Nilismo de Cátedra, ele já tinha, ele já tinha uma intimidade, ele já conhecia, ele já conhecia a obra de Foucault, e quando eles foram entrevistar, inclusive, Foucault, eu tenho a impressão pela entrevista, se vocês lerem a entrevista, a impressão que dá é que o próprio Foucault, ele fica, tem até um momento que ele diz que é melhor uma ignorância honesta, franca, e fala sobre as suas dificuldades e as fragilidades do seu próprio texto. Bem, então, aqui nós temos a obra, o livro Foucault e o Nilismo de Cátedra. Nessa obra, ele, quando começa com a epígrafe, a epígrafe na qual ele cita Nietzsche, nessa epígrafe, e vejam, gente, como Merquior, ele não tinha não havia isso de o fato de fazer uma crítica ao modelo de pensamento não significa que ele iria ignorar e simplesmente exterminar aquele filósofo, aquele pensador dos seus estudos, tanto que o próprio liberalismo antigo e moderno, ele começa com a frase de Nietzsche, então, para esse que era tão contrário ao irracionalismo, ele começa, o livro do liberalismo com a frase de Nietzsche, e nessa epígrafe, ele está aqui dizendo, por uma forma, digamos, na diagonal, a crítica que ele vai fazer em todo o livro, quando ele diz, uma cultura superior, essas são frases de Nietzsche, é uma frase de Nietzsche, tá, gente, a epígrafe que ele vai utilizar, uma cultura superior tem como característica prezar mais as pequenas verdades despretensiosas, descobertas através de método rigoroso, que os erros deslumbrantes e deleitosos que brotam de épocas e povos metafísicos e artísticos, ou seja, porque ele vai dizer que a obra de Foucault é desvestida de Ruygur, é uma obra, é o que ele chama, é uma literofilosofia, tanto que ele diz, povos metafísicos e artísticos, no caso aqui não seria, Foucault não seria metafísico de jeito nenhum, mas artísticos, ou seja, Foucault ele faz parte dessa filosofia que ele chama essa filosofia literofilosofia, essa escola de glamour, da Rivegouche, do Cartier-Latain, então é essa escola de glamour. e o texto do livro da edição em português, brasileiro, ele começa com uma carta que é Aos Incautos. Essa carta Aos Incautos, a meu ver, é uma carta que pode ter assustado os Foucaudianos para a leitura da obra. A gente sabe que esse livro, Foucault, ele poderia ser muito mais lido e debatido do que ele o é. E essa carta, ela é uma carta que tem muito mais tintas de galhofa e nenhuma de melancolia. E a meu ver, era essa aposta de Merquior para a mobilização das paixões e chamar as pessoas para o debate de ideias do seu texto. Então, ele vai realmente exagerar aqui nas tintas, mas é algo que tem muito de sarcasmo, tem muito de ironia. E quando chega para o início do texto, então, é quando ele vai se utilizar daquilo do que eu tinha dito, que é o título, inclusive, da minha palestra em relação a Foucault, que nada mais é do que verdadeiras negativas Foucaultianas. Nunca fui marxista, nunca fui fraudiano, nunca fui estruturalista. Agora, e essas negativas que alabra as cubas, essas negativas alabra as cubas, que se Foucault, ele vai dizer ao final que não reproduziu a miséria humana, mas nas palavras e as coisas, ele vai decretar o fim do homem. Mas o que eu achei curioso é que em As Ideias e As Formas, a guisa de prefácio, ele diz é possível atacar o marxismo, a psicanálise e a arte de vanguarda sem ser reacionário em política, ciências humanas. Ou seja, é claro que aqui ele está de algum modo dizendo que é contra o irracionalismo, porque Foucault de modo algum quando diz não sou freudiano, não sou marxista, não sou estruturalista, está dizendo. No entanto, aqui há um encontro entre ambos, porque ambos estão dizendo que são críticos da cultura, são críticos da cultura. e ao que me parece, o que mobilizou Merquior em relação ao pensamento de Foucault é justamente naquilo em que Foucault é crítico da cultura e historiador das ideias, que era algo que desde sempre a mim me parece foi uma pretensão de Merquior, tanto que o último livro dele, o Liberalismo, Antigo e Moderno, é uma grande obra de crítica filosófica na perspectiva histórica. Tanto que Merquior vai atacar demais toda a obra de Foucault em razão da historiografia feita por Foucault. As descontinuidades, as rupturas, quando ele diz que apesar de ser uma historiografia em Gagé, mas é uma historiografia que não tem compromisso com os dados, não há rigor científico. Então, daí nós podemos verificar que, na realidade, ele está lidando com a sua própria perspectiva de um fazer, de sua própria, do seu próprio fazer historiográfico que ele iria fazer mais tarde. Então, aqui é um primeiro encontro, a meu ver, entre Foucault e Merquior, enquanto críticos da cultura. Tanto que, na própria carta aos Incautos, que é essa carta que ele se propõe de algum modo a fazer galhofa, pelo menos foi como eu entendi a fazer galhofa, ele vai dizer que o que vale a pena de se debruçar sobre a obra de Foucault, é justamente, vejam o que ele vai dizer aqui, é justamente o fato de que Foucault, vejam, porém, o caso Foucault, de certo, apresenta suficiente interesse para justificar uma análise extensa, embora não exaustiva, de sua ambiciosa denúncia da cultura moderna. então Foucault tinha um grande interesse para Foucault enquanto crítico da cultura moderna e historiador das ideias. Então todo o livro, ele vai esquadrinhar a obra de Foucault, apontar as falhas, as imprecisões, ao mesmo tempo o livro é permeado também voltando a Machado de Assis, eu não sei se Machado de Assis vivia na mente de Merquioce e vive na minha mente, que é onde eu tenho visto Machado de Assis em todos os lugares, mas a mim parece que ele, de algum modo, ele está sempre dizendo como como bela se coxa, como coxa se bela, no sentido, não é quando ele se refere, isso é a frase de Brascubas em relação a Eugênia em Memórias Póstumas de Brascubas, no sentido, como, oi, cinco minutos? Desculpe interromper, mas a gente já passou aqui o tempo, se puder concluir para a gente poder depois, está muito interessante, mas depois acho que é possível nas respostas engatar com parte do que... Certo, então, tá, não, tudo bem, é que eu me entusiasmei de fato, eu me entusiasmei de fato, bem, então o que eu concluiria é o seguinte, é que Merquio e Foucault, eles vão se encontrar enquanto pensamento, enquanto pensamento, a meu ver, no último Merquio e no último Foucault. No último Merquio, quando ele vai falar da Bildung, que é esse, o aperfeiçoamento de si, que é o aprimoramento de si, e o último Foucault, quando ele vai tratar do cuidado de si, ou seja, os pensamentos de ambos se encontram no momento em que a Bildung de Merquio, que é uma Bildung que já, não vai aparecer no liberalismo, mas você pode, no texto sobre o kit estar presente, então a Bildung me parece ser um conceito central para Merquio, e o último Foucault, que é o conceito da epimeleia ao todo, o cuidado de si, ou seja, quando Foucault volta para o sujeito, quando Foucault volta para o humanismo, porque, no fundo, a grande preocupação de Merquio era, sim, com rigor científico, era, sim, com o irracionalismo, mas no sentido de que a falta de rigor científico e esse irracionalismo poderia levar a uma perda do humanismo, e parece que essa era a grande preocupação, e eles se encontram nesse, no último Foucault, o último Merquio, vão se encontrar nesse momento em pleno voo, e o que resta para nós é que esse voo não deixa de nos convocar a um cuidado de si, a um cuidado do outro, a um cuidado da polis, liberdade, política e cidadania, e, sobretudo, para um cuidado com a vida. Então, que Merquio continue não apenas a nos inspirar, mas, sim, a nos provocar. Muito obrigada. muito obrigado, professor Andréa, uma fala muito instigante. Eu passo, então, a palavra para o professor Álvaro Bianchi, que vai fazer uma fala intitulada José Guilherme Merquior e seus amigos marxistas. A palavra é sua, professor Álvaro. Obrigado, Felipe, boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo aqui, boa noite também aos colegas, a colega de mesa, Andréa, Ricardo Múcia, comissão organizadora que participou, que nos está acompanhando aqui. eu vou falar sobre um tema, na verdade, apresentar alguns aspectos de uma pesquisa recente, uma pesquisa que, como devem imaginar, é levada a cabo com as dificuldades que a postura histórica em tempos de pandemia enfrenta. Em particular, dificuldades agravadas pelo fato de que uma parte da documentação necessária para esta pesquisa ainda não é pública e estou me referindo à documentação pessoal de Carlos Nelson Coutinho e de José Guilherme Merquior. O que eu vou tratar aqui é de uma história de uma amizade, mas que é um capítulo importante na vida cultural brasileira, em particular, na vida cultural da cidade do Rio de Janeiro. O diálogo de José Guilherme Merquior, nascido em 1941, este detalhe é importante, com o marxismo, ele é duradouro e contínuo e culmina com a publicação de marxismo ocidental em 1986. Eu acredito que uma compreensão mais aprofundada desse diálogo exigiria uma reconstrução da história deste grupo intelectual no qual ele ganhava sentido. Um grupo que tem uma forte marca geracional e que tem o seu espaço, o seu lugar na cidade do Rio de Janeiro. O confronto de Merquior com o marxismo, e este é um confronto de grande importância na sua trajetória, foi, principalmente, a meu ver, uma conversa crítica com seus amigos. Com Leandro Kondor, nascido em 19... Principalmente, eu vou ver, uma conversa crítica com seus amigos. Com Leandro Kondor, nascido em 19... Retomando, tivemos uma interferência aqui no som. Vamos voltar. Com Leandro Kondor, nascido em 1936, e com Carlos Nelson Coutinho, que nasceu em 1943, era o caçula do grupo. Com estes, com estas duas pessoas, o nosso futuro diplomata manteve uma relação de amizade que se estendeu até o fim de sua existência. E tudo leva a crer que Leandro Kondor era o pivô deste grupo. Segundo o próprio Kondor, o seu contato com o Carlos Nelson Coutinho começa de modo epistolar em 1962, quando o jovem baiano encaminha para a revista Estudos Sociais, da qual Kondor era um dos editores, um artigo sobre Sark, um artigo que enfrentou resistências por parte de Jacob Gorenda e de Mário Alves, os quais, na época, expressavam na revista um marxismo mais ortodoxo. O artigo, entretanto, foi recebido bem por Armênio Guedes, uma figura importante porque será o futuro líder dos renovadores pessimistas. E foi publicado a contragosto de Igor Ender e Alves em uma sessão intitulada Problemas e Debates, especialmente criada para brigar com o incômodo texto. Coutinho conta essa história de maneira um pouco diferente. Ele vai dizer que o contato epistolar começou, na verdade, antes de enviar este artigo para a revista Estudos Sociais. Um amigo comum teria feito chegar a Kondor um artigo que Coutinho havia escrito sobre a dialética na revista Anglos, de Salvador, no qual Carlos Nelson combinava as ideias de Lukács e de Sark. e que, segundo o próprio autor, em uma entrevista autobiográfica, era indiscutivelmente um besteirol, mas um besteirol engraçado. Kondor teria lhe encaminhado, então, uma carta na qual alertava o jovem Coutinho a respeito das leituras heterodoxas que este fazia. Provavelmente se encontraram logo depois, desde pelo menos 1961, Coutinho, que residia em Salvador, viajava ao Rio de Janeiro uma ou duas vezes por ano e nessas viagens consolidou o seu vínculo com Kondor. Foi numa dessas viagens que Coutinho comprou na livraria Leonardo da Vinci uma edição argentina de materialismo histórico da filosofia de Benedetto Crote de Antônio Gramsci e uma edição francesa de história e consciência de classe de Lukács. As duas aquisições no mesmo dia. Mercure e Kondor se encontraram, segundo este último, casualmente mais ou menos na mesma época deste contato epistolar, deste primeiro contato epistolar entre Kondor e Koutinho. Se encontraram Mercure e Kondor durante um festival de cinema soviético que teve lugar no Museu de Arte Moderna. O jovem crítico, ele era muito jovem mesmo, já era conhecido por seus artigos na imprensa carioca. E nessas conversas que costumam ocorrer nestas sessões de cinema, quando se espera entre uma exibição e outra, estabeleceram uma primeira troca de palavras. Kondor comentou a respeito de um artigo muito ruim que fora publicado algumas semanas antes por um crítico literário. Perdão, alguém na conversa cita isto. E Kondor respondeu. O Mercure escreveu um artigo devastador, arrasando o artigo desse paspalhão. E é nesse momento que Mercure se apresenta. Sou eu o autor. Nasce ali uma relação intensa destinada a durar. Kondor redigiu a orelha do primeiro livro de Mercure, Razão do Poema, publicado em 1965, quando o seu autor tinha apenas 23 anos. E nessa orelha o editor da revista Estudos Sociais profetizou. Na medida em que seu racionalismo o impelir para a frente, teremos sempre muito que aprender com ele. Kondor afirmou também ter apresentado a obra de Lukács a Mercure e modestamente disse que nunca teve, disse nunca ter apresentado ao amigo outro autor que ele já não conhecesse. Contou também que o futuro diplomata muitas vezes lhes deu ótimas indicações de leitura. Aqui é uma pequena observação porque parece bastante óbvio que o impacto de Lukács sobre o jovem Mercure foi profundo, como se pode ver na peça de resistência do seu primeiro livro, o ensaio Crítica, Razão e Lírica, escrito originalmente em 1962 e dedicado justamente a Leandro Kondor. Amigo. Nesse ensaio as ideias de Lukács aparecem juntamente com as ideias de Sartre em um movimento intelectual e conceitual que já havia sido tentado por Coutinho naquele ensaio de 1962 na revista E Lukács e Sartre contribuem, permitem que Mercure anuncia que a lírica na qualidade de leitura problemática é crítica social das mais eminentes e fecundas, é proposta militante de valores novos e de formação coletiva. Tem qualquer um que esteja familiarizado com os ensaios sobre o realismo crítico de Lukács sobre o realismo de Lukács deve ter percebido o que reverbera nesta afirmação de Mercure. Não é de se estranhar, portanto, o entusiasmo que Konder demonstrou por este ensaio. Na própria orelha, ele vai dizer pessoalmente, em virtude da minha posição filosófica, identifico-me mais com a visão de mundo do ensaio que me foi dedicado. Não consegui estabelecer de modo preciso quando Coutinho e Mercure se encontraram pela primeira vez, mas isto certamente não deve ter sido mais tarde do que 1965, quando Coutinho se muda definitivamente para o Rio de Janeiro depois do golpe de 1964. Imediatamente depois do golpe ele passa um período de tempo no Rio de Janeiro, volta a Salvador, depois retorna para se estabelecer definitivamente. Certamente foi Konder, muito conhecido pela sua personalidade afável, um marxista amorável, escreveu uma vez José Paulo Neto a respeito, quem deve ter feito as apresentações. Segundo Carlos Nelson Coutinho, mas não encontramos indícios disto em material publicado, seja por Konder, seja por Mercure, Ferreira Goulart também frequentaria este grupo. Bem, o que caracteriza estes? Mercure diria todos muy burgueses, embora, acrescentasse, alguns fossem filhos de pais marxistas ou simpatizantes. Aqui a referência é, certamente, a Leandro, filho de Valério Konder, um comunista da velha guarda. Ainda, de acordo com Merchior, as relações familiares não impediriam que estes filhos insultassem o estalinismo, zombassem do realismo socialista e questionassem a política do Comintern. Bem, aqui a descrição é, certamente, Konder e é lugar para poucas dúvidas aqui. As ideias estéticas e a crítica cultural parecem ter ocupado as preocupações centrais do grupo e Lukács a posição de principal fonte de inspiração. Naquela entrevista autobiográfica a qual fiz menção, Carlos Nelson comparando a recepção de Lukács no Rio de Janeiro e a recepção de Lukács pelo grupo de leitura do Capital na Universidade de São Paulo vai dizer nós liamos Lukács de um modo mais político. Creio que percebe mal o que os pianos estavam fazendo. Mas eu quero sublinhar esta ideia de que se trata de uma leitura política de Lukács porque se é verdade que as ideias estéticas e a crítica cultural ocupavam o centro e suas atenções também é verdade que estes jovens trabalhavam a estética e a crítica cultural com uma intenção que era fortemente política e o ensaio sobre a lírica de Merkjör deixa isto bastante claro. Bem, disse aqui Lukács ocupa uma posição central mesmo no pensamento de Carlos Nelson Coutinho a influência mais marcante naqueles anos parece ter sido o húngaro como se deixa entrever nos seus escritos juvenis e já naquele que de um modo bem-humorado o seu autor chamou de um besteiro. O próprio Coutinho comentou rapidamente a respeito em uma entrevista que fez a Leandro Condor é uma entrevista comentada porque o entrevistador na verdade era outro Coutinho assiste a entrevista e comenta ela o tempo todo está publicado publicada na revista Margem Esquerda. Coutinho vai dizer eu era naquela época mais fanaticamente Lukács do que o Leandro ele já tinha algumas aberturas para Gramsci e Benjamin. As trocas intelectuais eram intensas neste grupo Merchior foi o responsável por ter recomendado a leitura de Benjamin a Coutinho quem conhece Carlos Nelson sabe que ele nunca gostou muito das ideias de Benjamin mas apresentou também Benjamin a Condor que chegou a escrever um livro a respeito deste autor. Merchior também como se sabe é o primeiro autor brasileiro a publicar um livro sobre a escola de Frankfurt uma obra que influencia a recepção dessas ideias neste país. no início dos anos 80 a conjuntura política é bem diferente marcada pela crise da ditadura e pela chamada transição democrática e é neste contexto que as preocupações estéticas de Merchior as quais continuam se manifestando começam a aparecer lado a lado com cada vez mais frequência com os temas da política e daquilo que ele chamou de crítica das ideologias. Estas novas preocupações estão bastante evidentes nos ensaios que escreveu entre 1979 e 1981 publicados reunidos em as ideias e as formas. Ali já é possível perceber uma reflexão em curso sobre o chamado marxismo ocidental e identificar uma certa maneira de definir o marxismo ocidental como uma revolta contra a modernidade. Diz Merchior uma vontade de elaborar uma cultura antinômica uma cultura de oposição e ruptura com a sociedade liberal burguesa. mas nestes ensaios já aparece um confronto com Carlos Nelson em torno daquele famoso ensaio publicado por Coutinho em 1980 sobre a democracia como valor universal. Contra este ensaio Merchior dispara em um artigo publicado no Jornal do Brasil em 1980 afirmando não ser possível compatibilizar democracia e leninismo e questionando todo o projeto intelectual defendido por seu amigo. Se Carlos Nelson Coutinho escrevia Merchior tivesse defendido sua posição sua concepção de democracia como valor universal só com a ajuda de seu querido Gramsci sua tarefa teria ficado mais fácil. Carlos Nelson não responde explicitamente a estas críticas mas a discussão entre eles certamente se estende e se expressa naquele capítulo de O Marxismo Ocidental publicado em 1986 que Merchior dedica a Gramsci um capítulo que não faz o menor sentido no livro o menor sentido por quê? Porque o Gramsci e próprio Merchior reconhece não é um teórico da crítica à modernidade da cultura crítica Gramsci é alguém um indivíduo fascinado pelo americanismo e pelo fordismo e que não deixa de ter um projeto de modernização para a própria para a própria Itália. Bem aqui rapidamente eu gostaria de comentar a recepção deste livro entre os marxistas. O impacto do livro nos meios culturais foi enorme. A publicação era anunciada há mais de um ano um ano de antecedência nas páginas dos suplementos culturais dos grandes jornais com destaque para o recém-criado Caderno Ideias do jornal do Brasil. Quando o livro foi finalmente lançado pela editora Nova Fronteira o jornal abriu duas páginas de comentários. Ério Saboga é professor da escola de comunicação do UFRJ aproveitou a oportunidade e acusou Merkjör de fazer concessões à mídia internacional riganiana e de ter produzido um marxismo para inglês ver no qual os latino-americanos em particular Fidel Castro Néstor Guevara e Camilo Torres não teriam lugar com exceção de Coutinho e Contra. Também Saboga recusou a crítica de Merkjör à ausência de uma teoria marxiana da sociedade comunista afirmando que Marx tinha mais o que fazer do que locobrar a futura sociedade comunista. já que seu principal propósito sempre foi a crítica do presente. Mais agressivo foi Carlos Henrique Escobar que chamou Merkjör de um intelectual orgânico da ditadura cujos livros se caracterizariam por um combate feroz ao comunismo e qualquer tentativa de renovação do pensamento e da cultura. De acordo com Escobar era impossível encontrar em qualquer um de seus ensaios de Merkjör qualquer coisa que não seja a reprodução de uma ideia já conhecida. Na mesma ocasião no mesmo suplemento Konder publica um artigo que começava justamente relembrando a amizade por Merkjör a qual teria sobrevivido a múltiplas divergências cito aqui Konder de acordo com o filósofo teria reconhecido no livro velhos pontos de controvérsia com Merkjör e estes viriam das diferentes avaliações a respeito da obra de Hegel e ao apreço que Konder manifestava pela ideia do absoluto um poderoso antídoto contra a mediocridade do relativismo positivista até a valorização da dimensão crítica do pensamento de Marx levada a cabo pelos marxistas ocidentais e para Konder a recepção perdão a concepção do marxismo ocidental apresentada por Merkjör era artificial o que explicaria justamente como do lugar ocupado por Gramsci na narrativa e apesar de não concordar com seu amigo e considerar que os caminhos do marxismo no ocidente eram mais ricos na sua diversidade do que a esquematização Merkjöriana admite a esquematização Merkjöriana isto é uma nítida piada interna isto é típico de um círculo de amigos ou seja o uso da expressão Merkjöriana aqui por Konder evidentemente é jocoso reconhecia Konder que o marxismo e este marxismo ocidental apresentaria lacunas deficiências e furos Merkjör responde a Saboga afirmando que ele deveria ao menos ler as primeiras páginas do livro para descobrir que o objeto era um movimento de filósofos dentro do marxismo contemporâneo e que portanto não faria sentido incluir Castro Guevara e Torres reconhece o lugar contraditório que Gramsci ocupava ali na sua narrativa e vai dizer que Gramsci estava ali porque é tão convencional integrá-lo no elenco do marxismo ocidental que como eu gosto muito lhe dedico um capítulo mas para dizer que ele justamente não faz parte deste marxismo ocidental o Carlos Henrique Escobar por sua vez recebeu palavras ainda mais duras não é só um pigmeu intelectual escreveu Merkjör como um leviano destoa pelo seu absoluto primitivismo bem este intercâmbio de afagos ele perduraria porque é uma réplica de Saboga uma réplica de Merkjör a outros autores envolvidos Emir Sader é um deles que publica um artigo na revista Senhor que é contestado por Merkjör na Folha de São Paulo interessante isto porque aqui como o artigo do Emir sai em uma revista paulista escolhe aqui Merkjör o terreno do inimigo para expor as suas ideias mas apesar da discussão toda que eu estou aqui apresentando muito sumariamente o que permanece aqui de interessante é a não só persistência desta relação mas traços intelectuais que nos permitem reconhecer as razões para a persistência de um diálogo crítico entre Merkjör Condor e Coutinho e cito muito rapidamente dois o primeiro é aquilo que já na orelha do livro de 1965 Condor sinaliza este engajamento de Merkjör com o racionalismo era um terreno comum para estes para estes autores e o segundo item que é importante resgatar uma crítica ao estalinismo que Merkjör fazia a partir de um ponto de vista liberal Condor e Coutinho a partir de um ponto de vista do marxismo crítico mas que encontrava um terreno comum era uma crítica aquilo que Merkjör em uma explosão de mau humor chamou de marxismo paleolítico e com isto encerro a minha apresentação obrigado pela atenção muito obrigado professor Álvaro fala também muito instigante passo então a palavra para o professor Ricardo Mussi que vai fazer uma exposição sobre Merkjör crítico da cultura moderna a palavra é sua professor Ricardo Mussi boa noite a todas todos agradeço o convite para participar desse evento e noto que se não foi intenção dos organizadores há uma simetria entre as falas que aqui foram feitas a professora Andréia tratou do diálogo entre Merkjör e Foucault num momento específico da obra do Merkjör nos anos 80 no início final dos anos 70 início dos anos 80 o professor Álvaro Bianchi tratou da relação com Carlos Nelson Coutinho e também com Leandro Konder desde o início do pré 64 e alongou-se até mais e eu vou falar da relação acho que eu fui convidado por isso dos últimos textos sobre o último texto publicado dois últimos textos publicados em vida pelo Merkjör que foram respostas tentativas de refutação de uma crítica que eu fiz a ele numa resenha no jornal Folha de São Paulo no então caderno Letras esse então há uma simetria aqui mas ao mesmo tempo há uma profunda de simetria porque se a professora André e o professor Álvaro são externos ao debate esse debate agora será relatado por um dos participantes então aí será uma um relato diferenciado embora na antropologia nos indique que todos somos em alguma medida participantes não há essa figura do observador externo neutro mas eu vou procurar na medida do possível ser objetivo mais possível e estabelecer aqui as coordenadas já que se trata nesse evento de uma reconstituição de momentos da vida e da trajetória intelectual do José Guilherme Melchior eu fui convidado pelo editor do caderno Letras Marco Chiaretti para fazer a resenha do livro Crítica 1964 1800 1989 esse livro que não foi reeditado que é inencontrável porque não existe nem na estante virtual e nenhum sebo não está à venda que foi o último livro também publicado em vida pelo Melchior ele era o primeiro de dois volumes projetados de uma antologia geral da obra dele organizada por ele próprio a convite dos editores da nova fronteira então são coletâneas que trazem uma seleção de artigos de cada um dos livros dele e essa antologia geral ela foi dividida em duas partes essa primeira que acabei de mostrar sobre a qual eu fiz a resenha fui convidado a fazer a resenha são os ensaios sobre literatura e arte e a segunda que só foi publicada proximamente muitos anos depois não em seguida após a morte dele são os artigos da de estética cultura e política no na página 2 do livro tem uma divisão dos livros do autor segundo esse recorte então são enumerados aqui em crítica razão do poema astúcia da mímite estruturalismo dos pobres versus universo em drummond achia teuclides o fantasma romântico as ideias e as formas o elixir do acupamento de praga a paris e no item 2 arte em sociedade de marcus e adorno e bejamin saudades do carnaval a estética de levis troux pulsou e bebe a natureza do processo o argumento liberal michel foucault o nilismo de cátedra o marxismo ocidental mas na apresentação da coletânea o merthior faz uma distinção entre duas fases da sua obra a primeira fase seria entre 64 e 75 portanto entre os livros a razão do poema e o estruturalismo dos pobres em que ele fala que se caracteriza por uma recusa do formalismo a partir da influência de lucat e heidegger temas que o professor Álvaro já mencionou e a segunda fase a partir da década de 80 seria dado pelos livros Fantasma Romântica Ideias e as Formas Elisir da Capitalite Praga Paris sendo que os dois livros aí entre 74 e 76 são digamos livros de transição não são trabalhos acadêmicos são livros sobre Drummond e o livro e a história da literatura o próprio Merckior apresenta que o problema da crítica que ele vai analisar seria a crise do paradigma ou mais precisamente o impasse do paradigma formalista na crítica e na sua avaliação a crítica do século XX apresentou conquistas como a melhoria das técnicas de leitura que ele chama a higiene do cross-leading que foi acompanhada por um repúdio obstinado de todo o vínculo significativo entre texto e contexto então ele vai observar aí uma hipostasia da teoria que vai ultrapassar tanto os contextos quanto os textos e vai acusar de que o fundamentalismo e universalismo de Levi trouxões que Lacan cedeu lugar aos corifeus do pós-modernismo Pucot Deleuze Leotard Derrida com Nietzsche ocupando um lugar de Sousia seria aí um segundo impulso do paradigma formalista iniciado já lá no início do século com as vanguardas ele vai resumir isso de certa forma dizendo e agora eu fico com a passagem da página 433 que a crítica também pode ser criação é o paraíso da teoreia que é uma uma um neologismo aí em relação ao predomínio da teoria que ele contesta que esse essa defesa da teoria seria uma retomada dos gestos românticos da crítica da modernidade social e nesse mundo os professores de literatura se sentem intelectualmente superiores tanto aos alunos quanto aos textos bom essa é digamos assim a posição que ele apresenta nesse livro na qual ele de certa forma auto se apresenta no livro mas mas nós sabemos que nem sempre o que o autor diz é a ideia que ele tem de si mesmo corresponde aos fatos essa é uma das lições que o Marx nos ensina lá na ideologia alemã a discrepância ou a distorção entre as ideias e o os fenômenos as distorções decorrentes da consciência bom na minha resenha eu de certa forma ignorei essa autoposição procurei fazer uma leitura sem levar em conta a posição do autor não era o meu objetivo fazer ali uma crítica ideológica coisa que demandaria mais tempo então eu fiz apenas uma resenha convencional como já fazia já tinha alguma prática no gênero né e essa prática que me levou obviamente a ser escolhido para ser o resenhista eu muito jovem ainda fazendo doutorado ser o resenhista de um livro importante como o Álvaro acabou de reconstituir aí os textos do meu pior suscitavam debates e eram alvos de muito interesse no meio intelectual universitário cultural jornalístico eu fiz eu abro a minha resenha fazendo uma distinção entre o crítico literário que eu avalio positivamente considero como um expoente da escola carioca de crítica literária e o crítico cultural meu diagnóstico sobre crítico cultural minha avaliação já não é tão positiva eu aponto aí uma leitura equivocada da modernidade social e artística eu digo e aqui eu cito a minha própria resenha suas incursões pela filosofia e pela sociologia tem momentos altos e baixos mesclam ideias instigantes e clichês ideológicos de modo geral seu conteúdo é a divulgação da alta cultura aliada a uma tentativa de elaborar uma história fragmentária das ideias do século XX com sempre uma pitada de uma postura polêmica que a professora Andréia já tratou mas colocou aí com os devidos cenões que não é obviamente eu também reconhecia isso já mesmo naquele momento que não é um ponto central obviamente mas é algo que estava presente mais no imaginário do leitor no que se imaginava ser a figura do Merckiort do que propriamente no conteúdo dos seus textos como ela bem mostrou nesse e na sua análise da relação e leitura dele da obra do Foucault de modo geral o que eu acusava é de fazer uma interpretação unilateral do modernismo europeu do meu ponto de vista nesse livro embora isso não estivesse presente num artigo determinado né isso foi resultado de uma leitura do conjunto de indicações de observações que são possíveis de aferir a partir de trechos e de posicionamentos em relação ao debate intelectual notas que o Merckiort defende a modernização social mas acusa o modernismo estético de irracionalismo romântico esse termo é central foi central na minha análise será central se tornou central também no debate posterior porque foi sobre ele que o Merckiort mais se debruçou na sua resposta quer dizer ele identifica ao usar esse termo ele identifica na modernização social apenas note o termo apenas os elementos de contestação e rebeldia ou seja a minha crítica no sentido de que ele estava aplainando a pluralidade do modernismo estético isso é é fácil de observar porque de certa forma outros autores na mesma época que estavam circulando na mesma época tinha acabado de ser publicado no Brasil o livro do Subirates e mesmo a obra do Derrida Derrida se quisermos falar na francesa mesmo a obra do Derrida vão de certa forma acusar o modernismo estético do contrário de ser um movimento conformista e resignado não ser suficientemente um momento de ruptura de ser uma expressão cultural da própria modernização social é claro que aí se tem duas questões primeiro uma divergência sobre o sentido dessa modernização social essa modernização social ela é apresentada um pouco tal como o que aconteceu no pós-guerra são os famosos gloriosos 30 anos ou o estado do do bem-estar social e ainda de certa forma mesmo depois de maio de 68 das revoluções e houve revoluções na Europa em Portugal e na na grefe sobretudo e tentativas de insurreição não só na França mas também na Tchecoslováquia então se chamava Tchecoslováquia ou ainda na na Hungria e na Itália e na Alemanha e até mesmo nos Estados Unidos e na Inglaterra que de certa forma colocavam esses autores e o Merckior em campos opostos mas o argumento do Merckior era muito interessante porque ele dizia o oposto ele acusava o modernismo estético de ser politicamente reacionado porque ele o associava ao romantismo e aí ele o lia um pouco na chave do Otávio Paz lá nos vídeos de Barro que deu uma continuidade entre o modernismo ou que o modernismo nasce com o romantismo de Iena por isso que ele é que de certa forma o Lucat também vai valer nessa chave desde a teoria do romance e aí a referência e aí a referência ao Lucat e uma tendência que depois vai ser desenvolvida aqui também pelo nosso colega professor Roberto Romano que vai associar o Novales com o pensamento reacionário então o romantismo aí significa essa coisa esse movimento reacionário e o par é romântico ou liberal iluminista então nesse sentido o Merck-Ors se apresenta como um neoiluminista em oposição ao aos românticos quer dizer a minha crítica vai ser uma crítica dessa leitura porque julgo a julgava e julgo ainda equivocado pois não vejo o movimento romântico como reacionário ao contrário exatamente porque o movimento romântico se coloca nesses termos que o Michel Louvre depois vai criar o termo a partir de uma frase do Lukács como um anticapitalismo romântico então esse é o ponto central que eu ressaltei na minha resenha e também nas minhas respostas a réplica dele que o o movimento romântico em sua etapa inicial e de certa forma a modernidade estética na medida em que ela segue essa linha que ela não é uma expressão de acomodação de resignação a linha proeminente das vanguardas África Proust Joyce Virgínio Wolff esse movimento né e até mesmo Drummond que faz parte do universo aí dos autores analisados pelo Melchior esses autores são anticapitalistas então esse é o termo decisivo são anticapitalistas e é nesse ponto que a crítica do Melchior se dá mais além disso existe outro ponto que é muito importante ressaltar é que nesse movimento do modernismo estético o Melchior vê uma defesa da contracultura contracultura é um termo que o próprio Weber utilizava para designar a arte no mundo moderno desde o século 19 já aparece assim lá no livro sobre a ética das religiões universais mas aqui é uma referência ao movimento da contracultura que é um movimento que desagou nessas revoluções que eu mencionei então portanto o Melchior estava de certa forma culpando o modernismo estético por ter criado essa cultura entre os jovens sobretudo mas também entre os intelectuais uma cultura que visejou na universidade mas também no jornalismo que levou a esses movimentos de tentativas de ruptura da ordem capitalista então nesse sentido é que nós devemos entender essa crítica que ele faz ao modernismo estético e a essa contracultura só para concluir eu queria falar mais algumas coisas sobre a posição política do Melchior apesar de um certo estereótipo ele nunca foi um pensador reacionário que a professora Andréia mostrou seu diálogo com Foucault professor Alvaro diálogo com os marxistas brasileiros ele nunca foi um pensador reacionário no sentido regressivo como é por exemplo Olavo de Carvalho ele se definia como um liberal neoiluminista e mais precisamente como um social liberal ele reconhecia a importância de reduzir as desigualdades sociais no contexto da época era um momento de transição digamos assim mas ele se aproximava de umas posições que só foram se cristalizar nos anos 90 com aquilo que ficou conhecido como terceira via que foi teorizada pelo Giddens que por sinal era amigo do Merkio quando o Giddens esteve no Brasil nos anos se não me engano em 94 ou 93 acho que foi em 93 eu o encontrei num num colóquio e ele ficou interessado em conversar comigo porque já tinha ouvido ecos da minha polêmica com o Merkio e foi me contar sobre a amizade que ele tinha com o Merkio e viu o Merkio como um autor progressista ele queria entender um pouco o motivo da minha crítica e o motivo da minha crítica era basicamente esse obviamente eu como já um marxista defensor do anticapitalismo me situava no campo oposto mas além disso tinha um contexto da época que não podemos ignorar porque o Merkio ele trabalhou com o general Leitão de Abreu ele redigia textos para o Leitão de Abreu que foi o chefe da Casa Civil e dizem que foi quem governou durante o período do João Figueiredo foi ali que saiu por exemplo o a lei da anistia que anistiou auto-anistiou os militares e depois o Merkio foi trabalhar com aí já com o cargo mais destacado né com o Fernando Collor de Mello ele chegou a exercer o cargo e depois hoje veio a ser exercido por esse general aí o Santa Cruz né que é a secretaria de governo né como vocês veem é um cargo importante então foi nesse contexto é claro que depois ele se retirou mas antes dele se retirar né eu ele se retirou já por motivos de saúde né mais do que por divergências ideológicas né então foi nesse contexto que a minha crítica talvez tenha aí subido um pouco de tom que eu tenha sido mais polêmico que o necessário que talvez eu fosse hoje estou sendo aqui agora né porque se tratava de uma oportunidade de fazer uma crítica a alguém que tinha um vínculo né que representava uma posição que naquele momento era forte na cultura na sociedade brasileira que era o governo de Fernando Collor antes das denúncias de Pedro Collor então isso foi digamos assim um um momento importante aí da dessa minha crítica bom é isso obrigado a todos também muito muito obrigado professor Ricardo Moussi foi muito interessante a gente ter como como última fala né um enfim uma visão mais por dentro como o senhor falou né por dentro de uma das polêmicas do Merkior é pelo que eu estou vendo ainda não há perguntas diretamente no YouTube mas temos algumas perguntas de membros da comissão organizadora que foram enviadas para mim é o o Caio Felipe gostaria de fazer algumas perguntas por por voz mas antes disso eu vou ler duas perguntas enviadas pelo Ronaldo tá bem é o Ronaldo pergunta para os três participantes da mesa é em primeiro lugar como os senhores veem as considerações de que o Merkior foi marginalizado pela cultura crítica de esquerda e em segundo lugar mais especificamente para o professor Álvaro Bianchi o Ronaldo pergunta ele ele pede por favor se o senhor puder tratar mais especificamente o comentário do Merkior sobre Gramsci e o que o senhor acha desse comentário é e bem além disso Caio né sinta-se aqui à vontade para fazer essas intervenções é por voz vocês conseguem me ouvir? sim sim gostaria de agradecer aos três professores pelas suas falas talvez puder falar um pouco mais alto Caio Caio está bem baixo agora agora está melhor então tá vou falar mais alto gostaria de agradecer aos três professores pelas suas falas foram muito interessantes acho que o propósito dessa mesa foi cumprido que era o próprio tema pensamento crítico moderno a gente para abacar essas correntes do pensamento moderno que vão desde o marxismo até o pós-culturalismo com as casas que o Merkior se defrontou e acho que essa mesmo cumpriu o propósito porque foram oferecidas três perspectivas de como o Merkior dialogou com essas correntes com críticas sim mas também com críticas que também envolviam uma relação produtiva não é suficiente para demolir essas posições a primeira pergunta vai ser para a professora Andréa como você deve ter já ter que dizer apontado o Merkior em Foucault Onilismo de Cátedra ele no final do livro deixa claro que na concepção dele o melhor Foucault é o último Foucault que é justamente o da história da sexualidade que inclusive a obra do Foucault tem mais a ver com a história de especialidade e é interessante como ele trata sobre isso da questão por exemplo de que o último Foucault abandona a chamada fobia pelo sujeito então minha pergunta vai nesse sentido se você comentar o que você pensa sobre essa perspectiva do último Foucault e como que o Merkior lê ela e você acha muito interessante falar da relação da Bildung com a noção de cuidado de si gostaria que você desdobrasse um pouco o comentário sobre isso de como que você percebe a perspectiva do Merkior em relação ao Foucault de a história da sexualidade para o professor Alvo Bianchi eu gostaria de também para a beleza pela palestra e a minha pergunta como eu já perguntei sobre o Lukács na palestra do seminário de pensamento político brasileiro na jornada a pergunta de hoje vai ser mais sobre a por assim dizer uma avaliação mais assim do de como que você de uma maneira avalia as posições do Merkior sobre o certos autores do marxismo ocidental o Granchi também se já tratou na palestra da jornada mas pensando por exemplo em relação aos autores da escola de Frankfurt e Autosser se você acredita que a maneira como é que enquadra eles na noção de crise da cultura moderna você acha que é produtiva porque de fato eu concordo com o tipo que o Granchi escapa um pouco dessa questão da cultura crítica as preocupações dele são outras mas em relação ao resto do projeto do livro do marxismo ocidental você acredita que é um bom enquadramento para poder pensar por exemplo o neoregalianismo da escola de Frankfurt ou mesmo casos que são um pouco mais diferentes como do Autosser ou mesmo do SAC você tem que ter a sua avaliação mais global do intento do Merkior mais ocidental e para o professor Ricardo Mussi eu fiquei até surpreso que você realmente tocou nessa polêmica que foi uma polêmica dura eu li as resenhas e as respostas e as próprias circunstâncias disso devem ser meio complicadas porque o Merkior um mês depois acabou falecendo já estava com câncer bastante avançado e talvez até isso tenha deixado os ânimos mais a falar mas assim eu gostaria de perguntar uma questão mais teórica mesmo sobre essa questão de você discordar de que o Merkior faz uma avaliação muito negativa do modernismo a partir de um conceito de modernidade e nesse sentido você considera que por exemplo em relação às posições dele no informalismo e tradição moderna em que ele era mais simpático a noção de vanguarda você acha que houve uma mudança de posicionamento dele em relação às obras dos anos 80 ou você acredita que essa visão dele em relação ao aeromodelismo já existia mesmo que em caráter embrionário os textos dele dos anos 70 porque na fala de ontem do Adriano Drummond ele também se tocou nesse ponto porque ele acredita que o Merkior dos anos 80 se tornou um pouco mais ácido em relação ao modernismo em relação ao que ele era na década de 70 aí eu gostaria que você desdobrasse um pouco essa relação da posição do Merkior em relação ao modernismo o que você pensa em relação a essa posição e o que ele discorda dela é isso, obrigado muito obrigado Caio eu proponho que a gente siga então a mesma ordem Andréia depois Álvaro depois Ricardo se puderem responder em cerca de 6 7 minutos e depois a gente faz considerações finais ou eventualmente alguma outra pergunta que surgir tá bem então como passa a palavra para a professora Andréia por favor certo obrigada pela pergunta pela questão Caio o que acontece é o seguinte a primeira vez que eu li o livro Foucault pra mim ficou muito claro que uma das maiores que as maiores críticas que me pareciam de Merkior em relação a Foucault eram essas as críticas muito semelhantes ao que ele acho que ele fazia ao estruturalismo a falta a falta de rigor a descontinuidade as rupturas e aquilo que ele chama de papo antissujeito o papo antissujeito quer dizer o sujeito desaparece como aquela uma reação ao existencialismo prévio ao estruturalismo então ele vai muito dentro a sua crítica vai muito nesse sentido ou seja a falta de rigor científico a questão das rupturas que ele diz que é uma herança de Bachelard e o desaparecimento do sujeito tanto que ele diz que que Foucault nas palavras e as coisas vem com decretando do agorento o desaparecimento do sujeito na medida em que eu fui lendo mais a obra de Merquior eu vi que uma grande preocupação dele era com a questão do humanismo no sentido que ele achava que que o estruturalismo assim como as vanguardas movimentos de vanguarda o formalismo colocariam a perder os valores conquistados com o iluminismo no qual o centro seria o sujeito a questão dos direitos humanos as conquistas do individualismo as liberdades então essa era a grande preocupação de Merquior a meu ver e isso de certa forma gera uma confusão como o professor Ricardo Mouss falou quando ele vai fazer a crítica a própria ao modernismo de um lado ele é crítico no outro lado de outro lado ele absorve então a meu ver isso tem muito a ver com a questão do humanismo aquilo que estaria de acordo com os valores humanísticos então ele endossa o que não estaria de acordo com os valores humanísticos então ele afasta ele renega e ele vai fazer toda a crítica a Foucault no que ele chama que Foucault teria e aí vem a outro vulgarização dos termos utilizados por Merquior ele diz que Foucault teria uma tara pela cesura e com esse papo antissujeito esse papo antissujeito o que acontece é que a partir de 82 Michel Foucault passa a fazer não vou dizer um retorno ao sujeito uma vez de que ele nunca teria o sujeito nunca teria sido a centralidade dentro do seu pensamento mas ele na história da sexualidade no uso dos prazeres tanto que o volume um é de 76 o uso dos prazeres é de 84 ele faz uma grande reviravolta uma grande reviravolta metodológica tanto que ele inicia o livro uso dos prazeres falando sobre essas mudanças metodológicas que é quando mais do que nunca ele vai firmar o método genealógico e vai em direção ao sujeito ele vai passar a tratar do sujeito do desejo o sujeito do desejante sujeito do desejo e os processos de subjetivação vão adentrar o método Foucaultiano o método genealógico o que ele chama de experiência onde ele passa a levar em consideração aquilo que Merquio criticava no sentido por exemplo Merquio criticava Foucault porque não haveria uma mediação entre o discursivo e o extra discursivo porque não haveria um compromisso em relação ao mundo da vida ao mundo da realidade esse irracionalismo e a partir da história da sexualidade volume 2 não é nem o volume 1 apesar de que esse método genealógico ele começa já desde Bijaiponi mas é a história da sexualidade que Foucault passará a ir em direção ao sujeito e em 82 o curso de Foucault no Colégio de Defensa será a hermenêutica do sujeito esse livro gente é belíssimo porque são as aulas de Foucault então a gente lê como quem estivesse assistindo as aulas de Foucault sobre hermenêutica do sujeito e é aqui que ele vai começar a tratar do cuidado de si porque ele volta aos gregos Foucault ele tinha pensado ir até a idade média mas ele viu que a idade média até a idade média não resolveria as questões às suas perguntas então ele volta à antiguidade não à idade clássica porque para ele a idade clássica é século XVIII então ele volta à antiguidade e a visitar os textos de Platão os textos de Alcibiades Sócrates que vai tratar dessa paideia desse cuidado de si que é a epimelea ottoa cura sui inclusive e como eu encontrei na obra de Merquio essa preocupação com a Bildung desde formalismo e tradição moderna que ele vai tratar ele já ele passa ele trata desde quando ele fala sobre o kit que ele fala sobre cultura anima a paideia já fala da Bildung então aqui por exemplo aqui nesse em uma das aulas de Foucault ele vai dizer e o imperativo ocupar-te contigo entre a pedagogia compreendida como aprendizagem e uma outra forma de cultura de paideia de que voltaremos a tratar mais longamente que gira em torno do que se poderia chamar de cultura de si formação de si selbis selbis Bildung quer dizer então ele fala o termo em alemão como diriam os alemães então o Foucault ele começa a visitar a Bildung entra dentro do discurso Foucault de ano mas que ele não vai utilizar o termo em alemão ele vai utilizar o epimeleuto o curaçoe ou seja essas práticas de si que já era uma preocupação de Merquior inclusive há uma uma palestra de Merquior que está aí no YouTube que ele fala sobre liberalismo e que ele vai dizer justamente que a para além na revolução americana para além de todos aqueles valores loquianos Jefferson vai trazer a questão da busca da felicidade mas ele diz que não pode parar na busca da felicidade mas sim na busca do aprimoramento a busca do aprimoramento ou seja o aperfeiçoamento de si o que o que me leva até a pensar me levou a pensar naquelas palavras de Clarice Lispector quando ele diz que o que o ser humano mais aspira é se tornar um ser humano porque para Merquior o ser humano não é algo dado o ser humano é um telos o que existe é um bicho homem e o ser humano é um telos é algo a se alcançar e em Foucault esse último Foucault que começa aqui com essas aulas da hermenêutica do sujeito e que vai chegar ao uso dos prazeres na história da sexualidade e o terceiro volume que é o cuidado de si então passa a ser essa preocupação de Foucault e Foucault ele não tinha nenhum compromisso consigo mesmo para ele não haveria nenhum problema tanto que ele coloca aqui no próprio volume 2 que para ele não haveria nenhum problema de mudar tudo do que ele pensava de fazer uma grande modificação e ele faz essa modificação ele vai em direção ao sujeito as práticas de si que dizem respeito a um cultivo racional ele usa essa palavra um cultivo racional da alma e é nesse momento então que a meu ver o pensamento Foucault de ano encontra com um conceito que me parece ser um conceito central no pensamento de Merquior que é o conceito da Bildung respondi? tá bem muito obrigado André ótima resposta ótimas considerações passo então para o professor Álvaro bom tentarei trabalhar com os temas que aqui foram propostos Merquior e a sua marginalização pela cultura crítica da esquerda Merquior e a sua marginalização na cultura brasileira nós podemos dizer porque talvez o problema seja seja de outra de outra envergadura mas talvez não tivesse como ser diferente ou seja o que esperar da fortuna de um autor que se define liberal na economia social-democrata na política e anarquista na cultura bom o que se pode esperar é que pouca gente gostará ou seja de que os inimigos são muitos os adversários são muitos mas creio que há uma outra razão para esta para esta fortuna está na própria posição de outsider na cultura acadêmica brasileira que Merquior ocupou e isto talvez seja mais importante não é do que o alto posicionamento dele nesta vida cultural brasileira. Mas este é um tema para investigar. Sobre Merkior e Gramsci. O problema da leitura de Merkior é que ela é uma leitura anglo-saxã. Merkior lê Gramsci a partir das traduções de 1971 e 1977, da obra de Gramsci, que é uma tradução muito problemática, com muitos erros de tradução, mas não apenas. Uma tradução que recorta a obra de Gramsci, seleciona textos, não publica tudo, organiza eles tematicamente e torna impossível reconstruir o percurso de elaboração conceitual de Gramsci no interior dos cadernos do cárcere. Isto, claramente, aparece num famoso ensaio de Perry Anderson sobre as antinomias do marxismo, nas antinomias de Antônio Gramsci. Um ensaio repleto de equívocos. Anderson finge usar a edição italiana, porque ele cita a edição crítica italiana, mas se nós olharmos a sequência das páginas, vemos claramente que ele está citando a partir da edição em inglês. Sim, mas Anderson escreve o seu ensaio em 1976. Merkior publica seu ensaio em 1986, dez anos depois da publicação da edição crítica. Ou seja, já tinha como utilizar uma edição melhor e melhores comentadores do que aqueles que ele utiliza. ou seja, os comentadores aos quais Merkior recorre são comentadores hoje datados, fundamentalmente porque trabalharam com aquela tradução que é uma péssima matéria-prima. Uma péssima matéria-prima. Ainda assim, ele tem alguns insights interessantes, principalmente esta valorização do trabalho da pesquisa histórica por parte de Gramsci. Coutinho vai protestar, vai dizer que Merkior está transformando Gramsci em um sociólogo histórico. E Gramsci é mais do que isso. Mas, de todo modo, esta valorização da investigação histórica em Gramsci, em particular, a análise que ele faz do ressurgimento e da vida política europeia é bastante interessante. Merkior não é uma fonte para estudar o pensamento de Gramsci. Merkior nos traz uma interpretação de Gramsci, que não é funcional para o argumento dele e uma interpretação bastante precária. É interessante a presença de Gramsci no texto. Isso não faz sentido no argumento do marxismo ocidental, mas faz sentido do ponto de vista da polêmica dele, de Merkior, com Carlos Nelson Coutinho. Ou seja, Gramsci aparece no texto para Merkior mais uma vez questionar a tese da democracia como valor universal e a alternativa eurocomunista com a qual o Coutinho se alinhava. Bem, com relação aos outros autores com os quais Merkior lida, autores marxistas, no marxismo ocidental. Aqui trata-se de um panorama, assim como a leitura que Perry Anderson faz em considerações sobre o marxismo ocidental, uma leitura panorâmica. Ou seja, especialistas sempre vão identificar problemas e vão identificar muitos problemas em cada um dos autores, nas interpretações de cada um dos autores que Merkior escolhe para formar este grande painel. A impressão que eu tenho é que o terreno em qual ele se move de maneira mais firme é o do pensamento de Lukács. Ali ele está certamente em terreno firme. E é um capítulo muito diferente de outros, na medida em que este capítulo percorre um arco de tempo considerável. Capítulo sobre Lukács, estou fazendo referência. E ele analisa a evolução do autor ao longo do tempo. É um empreendimento que ele no qual ele não demonstra o mesmo empenho, poderíamos dizer, quando vai tratar dos demais autores. Creio que era isso. Muito obrigado, professor Álvaro. Passo então a palavra para o professor Ricardo Moussi. Por favor. Eu quero começar comentando a indagação do Ronaldo sobre a acusação de que o pensamento do Merfior foi a recepção do pensamento do Merfior foi obscurecida pelos pensadores de esquerda. Então, eu acho que essa mesa aqui é uma resposta negativa, porque estamos aqui três professores com posições políticas e militâncias de esquerda discutindo a obra do Merfior nos debruçando sobre a obra dele de certa forma, valorizando como interlocutor e como pensador importante da cultura brasileira e do debate intelectual. eu acho que o que aconteceu é exatamente o oposto. Foi a ascensão dessa direita conservadora no Brasil que um pouco ela recupera a tradição tradições brasileiras que vem já do integralismo do das posições políticas que predominaram no regime militar, do militarismo, mas também incorporaram, trouxeram para o Brasil o neoconservadorismo norte-americano. Tudo isso somado e, obviamente, filtrado e redefinido pelo neoliberalismo. Então, o Merkiror passou a ser para esses grupos uma referência, um combatente ao comunismo. É claro que sim, ele era um combatente ao comunismo, é verdade, mais um combatente distinto desse combate de hoje. Primeiro, ele sabia o que era o comunismo e não atribuía a palavra a qualquer coisa. Quando ele tratava de comunismo, ele tratava de regimes políticos, de correntes teóricas. o Álvaro acabou de mencionar aí a sua discordância em relação ao eurocomunismo. Eu mencionei muito na minha fala as discordâncias dele em relação ao movimento contracultural que fortaleceu as revoluções que hipocaram na Europa entre 68, 69 e até 75. Mas, sobretudo, o que é mais importante é que o Merkjord era um defensor do rigor científico, inclusive na área das ciências humanas. Ele cobrava muitas vezes da esquerda e não teve que ele julgava necessário o rigor científico. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que o Merkjord não é um pensador neoliberal. Inclusive, eu ressaltei a importância que ele dava à redução das desigualdades sociais, à sua defesa da do, digamos, Estado do bem-estar social na sua versão mais moderada, digamos assim, na versão democracia cristã, democracia cristã italiana ou CSU alemã, alemã, na versão Conrad Adenauer, para ser mais preciso. E mesmo lá. Então, é importante, seria importante para quem quer retomar, ajudar, recolocar no debate, fazer essa distinção, procurar distingui-lo exatamente desses que se dizem sucessores dele, epígnos, que remetem a ele, mas que tem posições políticas inteiramente distintas. São posições políticas que são autoritárias e que remetem ao fascismo. o Melchiori tem o nome dele vinculado ao regime militar, até mesmo ao Fernando Collor, mas ele, por isso que ele tinha esse diálogo, inclusive, com a esquerda, ele sempre foi identificado com a posição mais progressista nesses anos. Ele participou do governo Figueiredo exatamente no momento da abertura, da transição. Então, ele era um interlocutor dos políticos e dos intelectuais que, de certa forma, discutiam a transição, a passagem do regime militar para um Estado democrático. Esses movimentos anti-Congresso, anti-Supremo, ao qual esses autores se associam, com certeza não teriam aval do Melchiori, ou pelo menos nós podemos dizer que as posições políticas, teóricas, as obras dele, não justificam isso. sobre a questão que o Caio colocou do modernismo estético, eu diria que há uma inflexão na medida em que o Melchior se tornou consciente de uma contradição que perpassava a sua obra, o fato de que ele defendia o modernismo e ele defendia o modernismo no sentido importante ressaltar, acho que a professora Andréia chamou atenção para isso, essa preocupação, ela situou o termo francês da alta divulgação, que eu também destaquei na minha resenha já à época, mas o Melchiori era um divulgador da alta cultura, ele não era um divulgador da indústria cultural, diferentemente desses intelectuais aí também de direita predominantes hoje, que se situam aí, se colocam no plano da manipulação das consciências, ou seja, há uma certa identidade do Melchiori, com o Harold Blum, uma defesa do cânone, que ele, de certa forma, de certa forma está implícito nesse livro dele, na própria seleção de autores que são abordados nessa antologia que eu comentei aqui, que eu fiz a resenha, são todos autores representativos da alta cultura, portanto, da modernidade estética, que ele, de certa forma, valoriza. Mas aí ele percebeu que essa valorização, essa identidade, essa empatia que ele tinha levava a uma certa contradição com a sua posição política, política, porque ele começou a perceber uns traços de anticapitalismo nesses autores. E aí a crítica que ele veio a desenvolver, que culminou nessa noção aí do irracionalismo romântico, desse telos contra cultural. É isso. bom, muito obrigado, professor Ricardo Mussi, dado o adiantar da hora, creio que podemos ir encerrando a mesa e, portanto, o evento de 80 anos no Merckior, agradeço muito a professora Andréa Almeida Campos, a professora Álvaro Bianchi, o professor Ricardo Mussi, foi uma excelente mesa, a gente conseguiu encerrar o evento aprofundando muito a relação do Merckior com o pensamento crítico moderno em diferentes dimensões, agradeço mais uma vez também todo mundo que acompanhou as quatro meses do evento, a Fefeleche pelo apoio, a professora Eunice, que nos ajudou bastante no apoio institucional, Caio Felipe, Ronaldo Tadeu de Souza, Paulo Henrique Pasqueta Cassiniro e Lidiane Rodrigues pela participação comigo na coordenação do evento, agradeço a transmissão da Fefeleche e aproveitemos esta sexta-feira noite, como falou o professor Andréa, para comemorar, que seja uma noite comemorativa dos 80 anos desse grande intelectual que foi o Merckior, a gente pôde ver ao longo dessas mesas todas, diferentes facetas desse intelectual, para estar interessante como a cada mesa foram algumas obras diferentes dele, que foram destacadas, então foi possível transmitir bastante a complexidade e a pluralidade do seu pensamento, acho que é muito a comemorar e muito a, enfim, como foi dito aqui, já desde a mesa de encerramento de encerramento, quer dizer, há um etos intelectual do Merckior, que acho que pode servir de exemplo a todos nós, quaisquer que sejam nossas posições políticas, ele com certeza teria muito a nos ensinar, né, e muito, um grande exemplo a nos mostrar nesse contexto tão difícil, porque passa o Brasil. então, enfim, muito obrigado a todas e todos e com isso encerramos este grande evento. Boa noite a todos. É, Felipe? Sim. Já encerrou? Não, porque eu gostaria